É pessoal, hoje estamos de Tuna 115, tudo no jeito, meu aqui do Val ali, vamos descer em uns 50km de rio abaixo e depois vamos subir no motorzinho, vamos dormir no meio do caminho né Val, vamos ver se a gente consegue fazer isso em dois dias né cara, porque senão nós vamos ter que deixar o pessoal preocupado em casa e para essa expedição eu trouxe um eu trouxe uma arma Val, quer dar um tiro aí, quer dar uma olhada nela, mostrar para você aqui, a bicha é bruta Val, isso aqui é um negócio que, onça né bicha, tem muita onça, aí Val, e aí Val, fala para mim, não encosta não, primeira noite quem vai ficar de guarda vai ser eu, olha ali ó, aí é bruto hein, pela força é 1.40 e 1.380, olha aí velho, ah, mas ó, camperona hein gurizada, aqui faz tempo que eu não vi uma delícia, pelo menos a gente sobe nas árvores e faz uma cosca no bicho, vamos embora gurizada, brincadeira Tchau, 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 tchau Nossa, pegou aqui, o que que é, o que que é cara, o que que é, eu sei que é grande, eu sei que é grande, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá enroscando as varas ali, soltou, soltou, nossa caramba cara, é um pirandirá monstro, 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 caramba meu irmão, gigante, gigante, e tamo a deriva, vem cá garoto, vem cá, cadê o alicate, tá aqui embaixo, vem cá, vem cá, ui o tamanho dele, tá arrastando o ca... Nossa, que gigante cara, então era ele que tava ali, sai, 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 sai do meio desses pau aí, no meio desses pau, não, no meio do pau, não, no meio do pau não, isso, 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 caramba, caramba meu irmão, tamo surfando meu, tamo surfando cara, nossa, ui o tamanho desse cara velho, eu vou ter que, eu vou ter que pegar o rame, porque senão ele vai me jogar lá naquela pauleira, vem cá garoto, vem cá, vem cá, vem cá, uia, o alicate tá aqui, não, já era pra eu ter sentado, rapaz do céu, vai jogar na pauleira, 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 sai da pauleira garoto, Um, as varas, as varas, as varas. Uma tá aqui. Tá aqui. Eu sabia que ele ia jogar na pauleira. Fiquei nervoso. Vem cá. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Vem cá. A briga começou de pé e vai terminar de pé. A briga começou de pé e vai terminar de pé. Vamos lá. Vou botar isso aqui de volta aqui. O remo não. Pera aí. Isso. Isso aí. Vai lá. Vamos agachar aqui, ó. Pera aí. Calma aí. Aí. Aí, garoto. Que loucura foi essa. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Calma. Caramba. Olha o tamanho do cara. Olha o tamanho do cara. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Uh. Escapou aqui, cara. Não acredito. É hora de pegar ele. Olha aqui, cara. Caramba. Olha o tamanho da isquinha. Na Krypton. É show de bola. Que louco, meu irmão. Que loucura. Não, não, não. Pode deixar a minha isca aí. Pegou. Nossa, o que que é? O que que é? Acho que é bicuda. Ah, garota. Estava adivinhando, Val. Você viu? Na espreita dela, cara. Na espreita dela. Cadê ela? Desceu para a corredeira? Desceu para a corredeira? Está aqui, está aqui, está aqui. Não. Não brinca. Não brinca. Não brinca. Não brinca, não brinca, não brinca. Não brinca. Não brinca. Vem cá, menina. Ei, caramba. Vou ter que levar ela para o remanso ali. Se ela passar nessas pedras, ela corta a linha. Coisa linda, Val. Que linda, cara. Sobe aí na beirada, Val. E bate de longe lá. Caramba, cara. Eu tenho que ir para aquele remanso ali. Tenho que ir para aquele remanso. Aqui não, aqui não, aqui não. Nossa. Muita força. Muita força. Olha lá, cara. Esse bicho tem muita força. Vem cá. Vem cá, garota. Vem cá que nós já descemos o rio. Já um pulo. A linha está passando no anzol, cara. Não, vai arrebentar assim. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, garota. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aí. Entra, entra, entra. Não entrou? De rabo. Assim. Tá aqui, menina. Vamos soltar, vamos soltar. Pera aí, já vou te soltar. Vou parar ali. Já vou te soltar rápido. Olha, pessoal. Pegou bem, bem do ladinho da boca dela. Que linda. Muito bonita essa picuda. Vamos soltar ela logo. Olha aí, bonita, cara. Vai embora. Vai embora. Vai. 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 Fica assim, ó. Fica assim, ó. De frente pra cá. E vai. Vai embora, garota. Olha lá. Cansou. Show de bola. Show de bola. Com licença. Ei. Eu te levei da boca dela. Pegue. 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 March. March. morre, 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 isso, escapou cara, escapou mesmo pegou, Val, vem que tem mais, Val, vem que tem mais, Val, caramba cara aguentou de novo a top, a top shot, nossa, caramba cara, vem cá garota, vem cá, tomando linha, tomando linha, vem cá menina, volta lá atrás, achei que você estava mais colado que força, Val, caramba cara, que força, que força tem esse peixe, coisa linda cara, vem cá garota, vem cá, vamos ver se eu consigo te colocar dentro do passaguá que eu acho que não vai caber, caramba meu irmão, nossa, olha lá cara, que peixe bonito cara, que peixe bonito, e é um peixe que ele tem uma facilidade grande de escapar, olha aqui, por que, porque ele pula e gira, pula e gira, vamos chegar ali já já ali, aí ó, nossa, caramba cara, não cansa não, não cansa, ele não tem esse negócio de cansar com ele, não cansa, olha lá onde que tá, ó, tá bem em cima ali ó, bem em cima, qualquer, qualquer força a mais que ele fizer, olha lá, que que é o perigo ó, ele, porque ele nada, ele nada para trás e aí complica, aqui, peguei, ah não passa água, peraí que eu não vou conseguir puxar o C para dentro do caiaque não, essa aqui não dá para puxar não Val, não dá não cara, essa daqui nós vamos ter que parar bem ali, para poder trabalhar com ela, ah, se soltou, se soltou, vou te mostrar o que que ela fez aqui galera. que que ele fez aqui ó, ai, não vai embora não, não vai embora não, porque eu tenho que tirar esse anzol da sua boca, espera, deixa eu tirar logo o anzol da boca dela, que se ela for embora tá tudo beleza, olha lá ó, tá vendo, ficou só o anzol aqui ó, saiu da argola, não sei se quebrou a argola, arrebentou a argola, mas ficou cravado só o anzol, olha aí, aí Val, dentro da, do passaguá tá, aconteceu isso, vamos pegar esse cara aqui, se ela escapar, já tá registrado o momento, aí Val, olha que coisa linda, quase não cabe na imagem da, da, quase não cabe na imagem da câmera, vamos soltar ela aqui, Val, aí galera ó, é muito bonito, ó, 27, parceiro, mais uma, ô bicho, tinha duas, eu gritei, eu achei que você tava na minha cola, era só você mandar, porque veio a outra acompanhando, sempre vem duas né, é, aí eu falei, cara, se o Val, joga, joga, eu sei que você, achei que você tava do lado, vamos lá, pegou, pegou, travei você garota, é bicuda, e é das monstras meu irmão, tem roscado no pau, solta pauzinho, solta desse pau, boa, 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 cadê ela, cadê ela, cadê ela, ah, não acredito, soltou, uuuh rapaz, soltou, soltou, soltou aqui ó, caramba, E aí, eu recuperei, é mesmo, tem que cuidar, porque senão o bicho pega, Vai pegar, pegou, 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 pegou e tá aqui, pegou e tá preso agora, ficou preso, o pau tá ali, e eu não tô forçando, agora vai tomar linha, agora vai tomar linha, agora vai tomar linha, Olha onde ela tá aqui, passou por baixo do pau, não passa, não trança não, não trança por aí não, vai, não, 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 não pro outro lado, isso, por baixo, por baixo pra cima, corre pra lá, corre pra lá, não, caramba, travou no pau, soltou, Nossa, vem cá garota, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, não, 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 nossa cara, olha o salto que ela deu, que altura que foi essa, vem por aqui, sai do pau, sai do pau, não, 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 não se ela nadar de lado não não de lado não não nada de lado que você vai soltar caramba eu dei a dica para ela não nessa galhada não cara olha onde ela tá vem 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 para cá para cá para cá para cá para cá sem se enroscar na galhada não teve jeito passou por baixo tive que soltar vem vem para cá para cá nossa olha ali onde ela tá vamos jogar para cá deixa eu ver se eu consigo chegar ali vem cá vem cá e se soltou não não se soltou não ela tá o que que ela tá fazendo ali ela tá trançando a limpeira ali cara ó o que que aconteceu aqui ela tá ali a galhada tá aqui o item para outra galhada é isso olha 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 onde que tá aqui não pera aí pera aí pera aí deixa ela levar não tem como ganhar aqui não tem como ganhar aqui não aqui eu vou ter que fazer diferente vou ter que travar aqui com a mão com o pé usar os pés e as mãos olá olá onde ela tá eu tentar pegar a linha com a mão ali que aqui ó passou ali vem cá garoto vem cá se eu conseguir pegar a linha eu consegui pegar e já tá indo para outra galera ali vamos ver onde que tá aqui como que ela passou ela passou ela passou de vários jeitos aqui deixa eu ver se eu consigo quebrar esses pau e ela tá lá olha tá tá lá de boa por enquanto vamos ver aqui aqui e aqui 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 vamos entender o que 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 ela fez aqui vamos lá aqui para ir aqui a linha tá no outro ainda e não força não a caramba e a senhora que ela passou no mais grosso velho e vamos ver ela passou no mais grosso mas você não vou conseguir arrebentar eu vou ter que vou ter que tentar pegar ela na linha de mão mesmo vem cá deixa eu ver se eu consigo pegar ela pelo remo aqui vamos ver senão não vai sair não tá bem aqui ó não puxa não puxa que minha vara tá deriva aqui ó eu vou ter que parar esse caiaque ali vou ter que descer e pegar lá na linhada de mãos porque se ela tomar a linha aqui isso fica quietinho aí fica quietinha fica quietinha deixa eu ver se é muito fundo aqui não na fundo deixa eu deixar a flição mais frouxa se ela precisar tomar linha para mim ela toma sem quebrar minha vara eu vou ter que descer aqui e partir pegar lá na unha e também não pode esquecer que ele vai embora aqui ó aqui ó tem que ser na linhada de mão olha aqui onde ela tá aqui ó caramba meu pegou pertinho do olho dela olha só cara ela cansou por isso que eu consegui tirar ó linda aqui ó vamos soltar calma 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 vamos soltar aqui vou travar esse caiaque aqui para não atrapalhar eu não consigo tirar isso aqui eu quero tirar com cuidado para não te machucar calma quero tirar com cuidado vem cá vem cá aí pegou bem do ladinho do olho dela gente ó tá vendo ó é por isso que eu tô com calma por isso que eu tô com calma onde que pegou aí ó eu vou ter que soltar ela bem com calminha vamos com calma aqui ah não não furou não foi só por dentro aqui ó aí aí virou o anzol aí aí ó vamos ver não machucou o olho não agora vamos vamos pegar isso aqui para não enroscar em mim e olha aí e mas um é linda né e aí vai garota vai vai embora foi embora e ela vai ó que eu vou eu vou mostrar para vocês ó ela vai para o cantinho dela Olha ali tá vendo olha o cantinho dela onde é ó lá ó lá tá vendo ó vou até ali para vocês verem ó ó ó ó onde ela tá ali ó ó lá o cantinho dela e nós eu quero ir embora vem cá garoto show de bola vou desenroscar aqui e subir E aí é ela vai pular vai pular ela que tava ali ela tá coisa vai pular aí garota linda pulou bonito cara vem cá menina vem cá vem cá eu tava ali caçando olha aí ó coisa linda cara que coisa linda de bicuda ó ó maravilha vem cá garoto vem cá vem cá vem cá em que a hora que ela corre para trás ela fica mais fácil escapar e vamos ver como é que tá aqui aí menina tá grampeada tá grampeada tá grampeada a grampeada calma vem cá vem cá vem cá vamos pegar aqui calma calma que eu já vou te soltar vou te soltar rápido eu vou te soltar rápido calma que eu vou te soltar rápido vai eu vou te soltar rápido bem rápido aí ó que linda cara olha só que bicuda bonita olha só que linda de bicuda bicuda ai linda 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 vem cá vem cá vem cá não eu peguei algumas bicuda eu peguei algumas bicuda acho que a chuva atrapalhou umas quatro é desse desse padrão aqui mas eu tô soltando tudo é que eu peço que solto e não pô eu só solto por aí oi 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 que não vou te levar bicuda aí você tá falando tá precisando aí é outra conversa é pessoal eu ia soltar esse peixe azul aquele senhor ali acabou de falar para mim que que tá precisando e às vezes ele mora aí na beira não tá conseguindo capturar um peixe Aí Eu vou dar essa bicuda pra ele Não, pega aqui então Já vai dar um Pelo menos hoje tá garantido aí então Anderson Guedes É só por esporte Mas se tem alguém precisando Aí é diferente né meu amigo Não pode negar né Pega aí faz uma refeição Bacana pra vocês aí É bom, frita ou cozida? Cara, frita, cozida Manda brasa aí Não deixa escapar não Beleza? Já dá uma refeição aí? Dá pra comer Então beleza então Boa refeição, valeu, um abraço Pessoal, eu já ia Já ia soltar Essa bicuda Solta forte É pessoal, a gente já ia É pessoal, a gente já ia soltar a bicuda Mas como Eles estão precisando E assim ele falou Eu tô precisando Aí essa palavra Eu tô precisando Ela Ela pesa bastante Como eu sei que o rio tá Tá bem Não era nenhuma bicuda grande Nenhuma matriz Acredito que não vai fazer falta E vai alimentar uma família Pelo menos por essa noite E vamos pescar Pegou Caramba Vem cá garoto Vem cá Vem cá Que força cara Será que é o nosso caldo de piranha? Não, não é não Tá forte Mas tá girando Ué Achei estranho Trec, trec, trec Na linha Parece piranha Será que é o nosso caldo, Val? Será que é o nosso caldo, Val? Será que é o nosso caldo de piranha, Val? Será, Val? Uh Caramba E era ela, cara Uma piranhona preta É, pessoal Chegando mais um dia Um final de pescaria Tamo ainda no rio O sol já se foi E tamo achando um lugar No meio da selva aqui Pra acampar Vamos ver Vamos lá Vamos procurar Esse barranco tá alto Muito fechado Vamos achar Tá escurecendo Pessoal Acampamento montado Fiz o meu varalzinho Ali pra secar as coisas Rede já tá armada Cordinha da lona Ali também O véu da noiva Ali do Do Val Sempre nativa Né, ó Hoje a gente trouxe Um fogareirinho Mandioca E a nossa carninha Já tá aqui, ó Eu até fisguei Uma piranha Pra Pra fazer um caldo Mas ela escapou Olha aí, galera Aqui Que luxo, ó Vamos comer Esse contra-filé Se o Val Não deixar a carne Queimar, né Se ele deixar Não, não vai dar não Não vai dar Vamos que vamos, gente Olha aí, pessoal Dá uma olhadinha Na carne Quase boa Agora são 9h20 da noite Tá cedo ainda Mas hoje o dia Foi puxado Essa carninha Vai fazer a diferença Na nossa refeição Já tá tudo prontinha A mandioca ali Já tá cozida Aqui a nossa mesinha E é isso aí Vamos, vamos que vamos Aqui E tem as malpassadas Que nós vamos já Ó Esse sabor mesmo Tá topo Vamos ver a mandioquinha Olha aí, Val Ó Nossa, Val Não tem a ver Olha aí, Val Desse jeito eu não me acostumava a vir no acampamento toda vez Deixa eu mostrar pra turma agora Aqui bem na manhã Segura aqui, Val Aí, foi Olha aí, galera E aí, pessoal Essa aqui é a nossa janta Mandioquinha Carninha cortada Tem mais ali no fogo Show? E aí, parceiro Vamos comer? Bora Então partiu Pessoal Acordamos no meio da noite Aqui, ó Chuva, chuva, chuva Forte Forte pra caramba Acabou de cair um raio Tempestade Vou colocar até o boné na cabeça Aqui Olha a chuva que tá aí Aqui, cara Olha isso Olha como é que tá aqui, ó Tá vendo? Deixamos as coisas Tudo aqui meio que Embaixo da lona Caiu um raio agora Coisa absurda 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 Estamos dando uma monitorada Você acertou uma árvore Mas caiu bem aqui Perto da gente Pertinho da gente O raio caiu, cara Coisa de louco Coisa de louco mesmo Pertinho Pertinho da gente Aqui Olha aí Olha a força da água Olha a força Olha o tanto que tá escorrendo de água Aqui, ó Pra vocês terem uma ideia Da força da chuva É chuva Muita chuva Muita chuva Agora deve ser mais ou menos Uma hora da manhã E a chuva tá Forte 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 E eu acordei Não com o barulho da chuva Eu acordei com um bando de queixada Bastante batida de dente Uns 20 por Aí eu botei lenha na fogueira Avisei o Val E de repente começou a formar o tempo Formar o tempo E olha a chuva que veio Coisa de louco Coisa de louco Olha aí Muita água Muita água Muita, muita água Ó Tô embaixo da lona, gente Lá tá uma chuva danada Lá fora É, pessoal Amanheceu o dia Acampamento Graças a Deus tá inteiro Dá uma olhada aí Como que tá molhado Nem levantei ainda O Val tá lá, ó Na barraca dele Chuva Ainda tá chovendo E ó Pra vocês terem uma ideia De como que choveu A chuva batia E respingava assim Jogando até areia Nas coisas Riozinho O riozinho tá ali embaixo Os caiaques A gente deixou ali também Ó Nosso acampamento Eu dei uma Organizada aqui Fiz uma Uma varanda Né Nossa carne aqui Tá assada Mas tá molhada Por causa da chuva O Val já tá ali embaixo Pra dar uma organizada Mas só pra vocês Terem uma ideia de dia Tá vendo? Nós achamos esse lugar aqui Ele é um pouco mais alto Ele é um pouco mais alto Ele tem um declive pra lá E outro ali pra baixo Então a água da chuva que veio Que foi muita Ela conseguiu escorrer bem Né? Mas foi show de bola Show de bola E aí pessoal Terminamos de tomar café Já o fogo já tá aceso Mesmo com toda essa dificuldade De madeira molhada Mas a gente conseguiu aqui Acender o foguinho E esse vento que tá dando Tá ajudando muito Tá vendo? E nosso almoço tá ali Já quase no jeito Já pra esquentar e tal Mas nós não estamos com pressa não Vamos deixar fazer uma brasa boa E show de bola E o rio ali embaixo Daqui a pouco nós vamos Subir nos caiaques Seguir pescaria É pessoal Chega a dar Dar um aperto no coração Deixar esse lugarzinho Já jogamos água no fogo Tiramos todo o lixo Deixar uma natureza Do jeito que ela é Fogueirinha aqui tá no centro Esse é um lugarzinho aqui Que a gente vai voltar logo logo Vamos ver se a gente consegue Vim com Com outros amigos aqui Show de bola Vamos descer Vamos pegar Vamos pegar Estrada Vamos subir o rio E partiu pra casa Já tá tudo ali no jeito As varas As coisas Aqui no barranco também A gente recolheu o nosso lixo O lixo dos outros Tudo certinho Tudo recolhido E vamos que vamos O lixo dos outros A gente recolheu o nosso lixo Tchau Tchau.